Olá, eu sou a professora Marisa. Sou a professora Marileia. Chegamos à atividade prática da disciplina. Agora você irá conhecer a proposta desse semestre. O trabalho será desenvolvido nas salas de aula da educação infantil. A disciplina prevê 12 horas de atividades na escola. A principal será a observação da prática da sala de aula na educação infantil. Em cada unidade apresentada, há um roteiro a ser trabalhado na escola, a ser cumprido e registrado na plataforma. Você também deve estar atento na organização das fichas de apresentação, de frequência e ao registro das observações. Não esqueça de preencher adequadamente, recolher as assinaturas e o carimbo da escola. O seminário, ao final da disciplina, tem como objetivo discutir e compartilhar com os colegas temas problematizadores, gerados nas observações e demais atividades propostas pela disciplina. Na plataforma, consta o roteiro de como você deve preparar-se para o encontro. A partir dessa proposta, teremos desencadeado um processo investigativo da prática pedagógica, orientando a construção do conhecimento sobre o fazer docente no movimento teórico e prático. No próximo semestre, na sequência da disciplina Pesquisa da Prática Pedagógica 2, você aprofundará seus conhecimentos sobre a prática pedagógica no ensino fundamental das séries iniciais. Até breve! E um ótimo trabalho a todos!